Fala galera, beleza? O que tá falando com vocês, é o Juni Baiano, tudo bem com vocês? Eu tô aqui gravando esse vídeo porque a galera pediu pra eu botar, quer dizer, pra eu botar não, pra eu ensinar como é que faz Pra jogar sem placa de vídeo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês agora tudo que eu fiz, eu não sei, tipo, vou começar a falar logo Eu tenho 12GB de memória RAM, tenho um processador i7-6700, beleza? Beleza? Beleza, se eu não queria fechar, você tem um processador i7-6700, mano Qualquer Intel HD gráfico que vocês podem ver no YouTube aí que tem que roda, a 4400 roda que é de um Quad-Core Ou que é de um Seller ou é de um Pentium, roda, entendeu? De um Core 2 Duo, do Core 2 Squad Mano, é só você pesquisar que você vai achar Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz pra rodar o jogo, beleza? Eu fiz, como eu tô sem placa de vídeo, a gravação pode não ficar a 60 FPS como vocês estão acostumados Então vamos lá, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar uma UserOption gringa pra eu poder jogar, beleza? Uma UserOption gringa pra eu poder mostrar pra vocês como é que joga Como é que configura Aí eu vou entrar aqui na Steam, vocês estão ouvindo uma pessoa insuportável falar no fundo do vídeo Aí você vai clicar aqui, vai na sua biblioteca, clica com o botão direito, propriedades Arquivos locais e navegar pelos arquivos locais Você vai procurar aqui a UserOptions, como todo mundo já sabe que tem a UserOption, você vai procurar Eu vou deixar a UserOption na descrição do vídeo, beleza? Mas se você quiser ver aqui, você copia tudo que tá aqui Se eu for parar pra falar tudo aqui, vai se estender muito o vídeo Meu UserOption é essa aqui, ó Fullscreen, 1280x720, beleza? Window, which, sei lá que porra, é isso aqui em modo janela, é 800x600 HD Pixel Plus é aquela parte de renderização, da qualidade de renderização do jogo O meu ficou 80%, se você botar 100, que você vai botar melhor a renderização, você vai botar 1 e apagar aqui, ó Mas eu quero não, mas eu não quero, eu quero que fique 80% porque sem placa de vídeo é melhor 80% ou 70% Abaixo disso você não consegue ver nada É... Effects Quality... Effects Quality fica... Fica... Você bota 1 Overall Quality você bota menos 1 Textura de Quality 1 Shadow Quality 0, que é desligado, tá? Floral Quality é 1, que é baixo também A renderização, eu coloco 500, mas quando eu tô caindo de paraquedas lá, eu coloco 1500 Porque fica melhor pra você ver e o FPS não cai tanto que você tá de cima, beleza? É... O resto é que eu não sei pra que porra aqui serve, beleza? Aqui tem o Vertical FOV, que tá 6x6, que se eu botar mais alto, tipo, quanto maior o FOV, você vai renderizar mais coisas na sua tela ao mesmo tempo Então você não pode renderizar tantas coisas ao mesmo tempo, sendo que você não tem placa de vídeo pra isso Entendeu? Então você tem que botar o menor possível e você usa o Alt pra poder fazer a movimentação do jogo Pra que você não morra de costas pros caras, beleza? Speed 3 de load aqui, mano, não sei o que é, mas eu piquei 4 aqui, porque pra mim era coisa do processador Eu meti 4 aqui, mas não sei se é 4, eu vou botar 0 nessa porra, tá bom? Vou dar um arquivo aqui e vou dar um salvar Essa user option vai tá aí pra vocês Mas vocês modificam ela se quiser de acordo com o que vocês quiserem, beleza? Mas essa aqui é pra quem não tem placa de vídeo, entenda, essa aqui é pra quem não tem placa de vídeo, tá bom? Se você tem placa de vídeo, deixa a minha placa de vídeo chegar que eu te ensino a configurar, beleza? E outra, o motion blur, que é o borrão de movimento, tá desligado Agora você já salvou, você fechei, eu fechei que caralho aqui mesmo, você fecha Aí você vai ter que vir na pasta, desculpa, na pasta de novo, vai ter que clicar com o botão direito aqui Zero options, propriedades e somente leitura Aplicar e ok, beleza? Você fecha isso aqui, tá? Morreu por aqui, certo? Agora você vai vir aqui, no mesmo lugar que você veio, clicar com o botão direito aqui no King of the Kill Propriedades Definir opções de inicialização Quando isso aqui, vai tá tudo na descrição do vídeo Eu vou copiar pra vocês e botar aqui, só pra vocês darem uma olhada, ó Deixa eu botar aqui maior a tela, aqui No splash, eu não sei pra que porra que serve, mas o cara, eu já vi no CS, o cara botando, eu botei também Ou no pause também CPU count, o que é CPU count? Você vai clicar com o botão direito na sua barra de tarefas Vai clicar em gerenciador de tarefas Mais detalhes Você vai vir aqui em desempenho, beleza? E você vai olhar aqui em desempenho Quantos núcleos tem o seu computador? O meu tem 4 Isso aqui é a CPU física Quantos processadores físicos, quantos núcleos físicos ele tem? Tem no seu processador Aqui tem 4, beleza? Você vai botar em CPU count, se você tiver 2, você bota 2 Se você tiver 4, você bota 4 Memória máxima Deixa eu explicar pra vocês aqui como é que funciona a memória máxima A memória máxima é o seguinte 1 GB de memória RAM equivale a 1024 MB Beleza? Então você vai pegar aqui na calculadora aqui Que eu já deixei até aberta aqui Você tem quanto? Ah, eu tenho 8 GB de memória Então é 1024 vezes 8 Que dá 8192 Então sempre você vai multiplicar pela quantidade de memória que você tem Beleza? Como eu tenho 12, é vezes 12 Então Delete 1024 vezes 12 Eu tenho 12 mil Quanto? 288 MB Então você vai botar aqui 12.088 Mas se você tiver 8 GB, você vai botar 8 mil E o resultado que der Quando você multiplicar Aqui, ó Esse X-Trids aqui do processador São os núcleos virtuais do seu computador Beleza? Você vai botar de acordo com o que tem O meu aqui, ó Processadores lógicos São os processadores virtuais São os núcleos virtuais Beleza? Então você vai pegar aqui e botar 8 O meu, no caso, que tem 8 Eu boto 8 Beleza? Eu boto 8 Na verdade, acho que é juntando o núcleo físico com o virtual Aí você bota a qualidade que dá, entendeu? Dá 8 Aí eu botei aqui 8 Beleza? Esse maloxista aqui Eu não sei nem pra que serve essa porra Mas eu coloquei Que eu vi no vídeo do gringo Ele disse que era pra deixar essa porra E eu deixei Que ótima explicação Tá bom? Tem uma água caindo aí, véi Deus é mais mesmo O bagulho começou a cair sozinho aqui, viu? Gabi pesado aí Aí você fecha Depois você colou isso aqui E você dá ok Beleza? Depois você dá ok O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui Minto Você vai clicar aqui Windows R Ou pra quem não conseguiu digitar o Windows R Você vai clicar aqui Vai escrever aqui, ó Executar Legal E dá um enter Vai digitar MS Vou botar aqui maiúsculo Pra vocês verem MS Config E vai dar um enter Quando você entrar Na configuração do sistema Você vai clicar em inicialização do sistema Opções avançadas Número de processadores Ó, o meu tava desmarcado Tá vendo? Número de processadores Você vai clicar aqui E vai botar o máximo que você tem Que é 8 Ou o 4 ou 2 Eu não sei quanto que você vai ter Mas no meu caso é 8 Eu vou meter os 8 aqui Vou dar um ok Vou dar um aplicar Beleza Inicialização de programas Abre iniciação de tarefas Isso aqui é muito importante Porque quando você liga o computador Vários programas inicializam Junto com o seu computador E você não sabe disso Muitas vezes a pessoa instala E esquece de marcar aquilo Iniciar junto com o Windows Então você sempre esquece Isso puxa uma certa memória Do seu computador Fazendo assim com que o seu jogo Não rode com mais FPS Beleza? Querendo ou não Vai fazer isso Porque ele vai ficar aberto lá Sem você saber O único que eu deixo É o Advanced System Care Que ele gerencia a memória Eu vou falar pra vocês Daqui a pouco E o resto tudo Eu desabilito tudo E deixo o Windows Defender Habilitado Porque eu uso o antivírus Do Windows mesmo Porque se eu botar o antivírus Vai puxar mais memória ainda E eu não quero isso No momento Beleza? É Era só isso que eu queria mostrar pra vocês Se você dá um aplicar Você dá ok Vai pedir pra reiniciar o sistema Mas você não reinicia agora Vai clicar em sair Sem reiniciar Agora você vai vir aqui Desculpa Tá vendo isso aqui de novo É Você vai abrir Você vai baixar Procura na net Eu não vou deixar link nenhum Procura na net Beleza? Procura na net aí O Advanced System Care E o Drive Easy O Advanced System Care Saiu pra quê? Ele serve pra você poder examinar Ver todas as falhas Que tem no seu sistema Restaurar Certo? E excluir arquivos inúteis Do seu computador Você vai clicar em examinar Ele vai começar a examinar Automaticamente aqui Tudo Todo o seu computador Depois disso Ele vai parar De coisa Vai aparecer Limpar agora Você vai clicar Limpar agora Ou você marca aqui Reparar automaticamente Que vai dar no mesmo Beleza? E depois ele vai pedir Pra reiniciar o seu computador Agora você vem aqui Depois de ter baixado Você tem que abrir o Drive Easy Tá bom? Porque aí você vai abrir o Drive Easy Você vai baixar o Drive Easy Porque ele atualiza Todos os drivers Do seu computador Que estão desatualizados E isso implica No desempenho dos jogos Implica Porque se sua Intel Graphics Estiver desatualizada Você não vai conseguir jogar Porque ela não vai ter atualização Pra otimizar o seu jogo Beleza? Você vai Se o Drive do seu HD Tiver ruim A transferência de dados Fica ruim Beleza? Tudo Tudo implica Então é sempre bom Manter os drivers atualizados Você vai clicar em verificar Agora ele vai verificar Todos os seus Drivers que estão Desatualizados E vai dar aqui Pra você baixar a atualização Dos respectivos Drivers que você tem que baixar Beleza? Deixa eu terminar aqui Que Que eu mostro pra vocês Aqui Que o meu provavelmente vai dar Pronto Meu Deus HD Realtec de som Intel Display de som Intel Graphics desatualizados Tá vendo aí? Deve ser por isso que agora Tá bugando Deve ser atualizado por agora Porque as vezes Meu jogo fecha Porque eu não tô atualizado Tá vendo? Eu vou ter que atualizar E aqui é Intel R100 C230 Tá vendo? Isso aqui Isso aqui Tudo tem que estar atualizado Tudo Tudo, tudo Não vou atualizar agora não Porque senão o vídeo vai ficar longo É... Outra Você vai com o boticinente Vai clicar aqui Executar mais uma vez E digitar Percent Temp Percent Isso aqui vai estar cheio de bagulho Meu irmão Passa o control A nessa porra Shift Delete E apaga tudo Apaga tudo Isso aqui é tudo arquivo temporário Beleza? Você apaga tudo Depois vai vir de novo Executar Pra quem não conseguir digitar o Windows R Vai apagar o percent E o percent Só vai vir temp Continuar Você dá um enter Aqui Dá um ok E vai vir aqui Você alt Controlar Desculpe Deleta Apaga tudo Continuar Ignorar Ignorar E fecha Depois disso aqui Beleza Eu não Não mando vocês É... Eu não sei nem como é que escreve essa merda O Windows R aqui, ó Pre Fé A pasta prefete Eu li que não pode apagar Porque deixa seu PC mais lento Eu li que isso não pode apagar Porque deixa seu PC mais lento Eu não sei se isso é verdade Mas eu não apago Pelo que eu li No Reddit, tá? Eu não apago Porque não vai mudar nada Vai ficar Se o sistema ficar mais lento Pelo que eu li pra vocês Deixa eu ver quantos minutos de gravação tem aqui 11 minutos Gente, depois de feito tudo isso De verificar os drivers De você limpar seu computador com a Advance System Care Ou CC Clear Tanto faz Um desses dois que você pode baixar Eu vou fazer o seguinte Eu vou caçar os links Eu vou deixar na descrição Pra vocês baixar Cada um desses Pra fazer, beleza? Pra quem tem processador AMD Eu vou procurar um programa aqui No meu computador Que eu não lembro onde está Que eu acho que está Em desclocar o G Aqui, ó Core Pack Não, não é esse não Perdão, gente Perdão, perdão Aqui, ó É um pack CPU Quem tem processador da AMD Aquele FX 6300 4300 8300 Ou abaixo disso É bom você ter Baixar esse programa Por que que é bom você baixar esse programa? Porque ele acorda os núcleos que estão Os núcleos que estão dormindo no seu computador Pra Intel não funciona muito bem Entendeu? Mas pra quem tem AMD Desculpa Pra quem tem AMD É bom usar Porque ele acorda O seu processador Beleza? Os núcleos que estão dormindo No seu processador Que o da AMD Só desperta assim mesmo Quando precisa de alguma coisa De alguma coisa a mais Ele vai lá E acorda E ajuda no processamento Do seu computador Aí você vai clicar Em um pack CPU Vai pedir você dar sim Aí você vai clicar aqui Em check status Ele vai ver Quantos núcleos Do seu computador Está dormindo Nesse momento Está verificando aqui Rapaz Está calor aqui Está calor Pronto Aqui ó Dormindo e dormindo Está vendo? Você vai clicar aqui ó Um pack all Você clicou em um pack all Ele vai acordar Todos os seus Ela vai aparecer aqui Status um pack Eu acho que é assim Tipo Tipo acordado Ou desbloqueado Não sei Vai aparecer aqui ó E você clicar em um pack all 13 minutos Vai ter corte Muita edição desse vídeo Não tá galera Seu vídeo direto Vocês assistirem aí Seu muito corte Beleza? Valor 0 0 1 pack 1 pack Você pode fechar de boa E fechar de boa Eu vou arrumar minha área de trabalho Que eu tenho um toque Tá? Vou tentar abrir o jogo Talvez eu não jogue Porque a minha Intel graphics Está desatualizada Como eu mostrei pra vocês Mas eu estou jogando Vários outros jogos aqui Que se vocês quiserem Também eu mostro Outros jogos rodando Com a Intel graphics Beleza? E aqui ó Isso aqui é a Intel graphics Tá vendo? Configurações gráficas da Intel Não vou entrar Porque mudou muito lá E mudou muito lá Como eu posso dizer A interface da Intel graphics Eu não gostei muito Deve ter soltado parou Aqui Deve ter soltado ali Já sei até o que Tá abrindo aqui Espero que vocês aí Consigam jogar, tá? Não é muita coisa E eu tô mostrando O que eu fiz Pra conseguir jogar, tá? Aí ele abriu meu jogo Em full screen Eu não queria que isso acontecesse Porque em full screen Buga mais rápido Vou botar em modo janela Aí, modo janela Tá pequenininha a janela Né? Vocês tão vendo aí É bom que Que a merda Merda Desculpa Desculpa aí Vou deixar aqui Assim Porque eu quero me ver aqui Quer dizer Senão vai duplicar, né? Ah, mas é feio Fica pequeno Meu amigo O problema, velho Você quer jogar Você não quer boniteza não Meu amigo Você não tá conseguindo jogar Então pronto Clique em entrar aqui Eu não sei se vai dar pra jogar Porque como já falei Tá desatualizado A minha Intel graphics Que eu vou atualizar ela Porque às vezes Uma coisinha que mudou Já melhora Entendeu? Deixa eu fechar aqui Pra economizar Não salvar Beleza Deixa eu ver se o meu Aqui, ó Tá ligado Isso aqui vai estar desligado Você clica ligado A otimizar tudo Beleza Fechou, fechou Jogar Vamos entrar aqui Nesses carmes Que eu não sei Como é que funciona Essa porra Que mudou tanta coisa aqui Vamos ver aqui Como é que tá agora Pois bem Entrei aqui Vamos ver se pelo menos Eu vou conseguir Entrar no lobby Se fechar aqui Infelizmente É minha Intel graphics Atualizada Mas vocês viram No vídeo passado Que eu consegui Rodar, né? Demora de entrar Primeira vez que eu tô abrindo O jogo hoje Pronto O jogo tá aqui aberto Inventário Vou rasgar aqui Como de praxe Rasgar as coisas Rasgar Rasgar Ó lá 46 FPS No lobby A partida Começa em 30 segundos Vamos esperar aqui Tem 28 pessoas Só, né? Vamos ver aqui Como é que Se vai dar Ó O jogo fechou Tá vendo? Isso é Intel graphics Atualizada Infelizmente É Intel graphics Atualizada Que tá causando Isso aqui Vou abrir de novo Aqui Pra vocês O jogo Tá Tá abrindo aqui Peraí Minha internet A gente não tá colaborando Gente Hoje tá complicado Vou deixar aí Não sei se vai Funcionar não Acho que vai Vamos ver se vai Porque A gente não sabe, né? Aqui tá Entra no jogo Dá pra jogar de boa O lobby aparece E tal Pô, esse carro está fechado Aqui Sei lá Mas não vou entrar aqui mesmo Não vejo a hora de pegar Minha placa de vídeo Se eu não tenho noção Pra voltar a gravar meus vídeos Não arrumar Porque tá Foda Não tá complicado Aqui Eu entro no jogo Agora que tá em 1280 Para 720 Fica aí Ó, 36 FPS Beleza Dá pra jogar de boa Galera Às vezes dá o erro aí Normal Tá desatualizado aqui Mas é isso Algumas pessoas vão conseguir jogar Outras não vão conseguir Mas se você gostou desse vídeo aí Caralho Como é que eu paro isso aqui Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Seu favorito aí Compartilha com seus amigos Beleza Mostra também as coisas que fez Se não der jeito pra você Procura mais tutoriais Na internet Que você vai achar Procura de acordo Com a Intelgráfico Do seu processador Você procura na internet É bota lá Intelgráfico do processador Code 2 Squad De não sei qual geração É, não sei o que Eu penso aqui Processador Intelgráfico do processador E 5 De terceira geração Você procura lá Que você vai achar na internet Beleza Valeu Um forte abraço E fui Que você vai achar na internet Eu vou achar na internet